Há um momento que nenhum de nós pode controlar, nem prever e nem evitar E chega um dia sem avisar e transforma a vida Nessa hora sem entender, eu te olho com um novo olhar E então vai ser o que o amor quiser Ah, nessa hora já não há mais nada a dizer E o silêncio nos guiará, algo em nós saberá Nessa hora que o amor tá chegando pra ficar Nessa hora já não há mais nada a dizer E o silêncio nos guiará, algo em nós saberá Nessa hora que o amor tá chegando pra ficar Há um momento que nenhum de nós pode controlar, nem prever e nem evitar E chega um dia sem avisar e transforma a vida Nessa hora sem entender, eu te olho com um novo olhar E então vai ser o que o amor quiser Ah, nessa hora já não há mais nada a dizer E o silêncio nos guiará, algo em nós saberá Nessa hora que o amor tá chegando pra ficar Nessa hora que o amor tá chegando pra ficar Nessa hora já não há mais nada a dizer E o silêncio nos guiará, algo em nós saberá Nessa hora que o amor tá chegando pra ficar Nessa hora que o amor tá chegando pra ficar